E a primeira e a última vez Não sosseguei Ontem foi despedida Na batalha, sabe, não sofreu Não sosseguei Mutei a rota, os meus pratos O que eu achei Que em você Se quer, se tem, adeus Eu sou pra quem Quer continuar, já Vem seu passeio Vão brincar com as tranças Onde eu vou Me dividir comigo Se eu brinco, adeus E nessa vida Agora sou dos dois Fez, dá Quando você quiser Na batalha, de hoje Eu sou um homem De mais dez mil Aô Continua Esta pressão Vai Não sosseguei Ontem foi despedida Na batalha, essa vida é sofreu E eu sosseguei Vai Mutei a rota, os meus pratos O que eu tava procurando Que eu achei Em você Em você Se pegue, se me mandeus Opa, perfeito Que a curte Agora já Vim seu passeio Não fica Casando Te amei E dividindo Migos Eu brincarei E nessa vida Agora sou dos dois Deus Quando você quiser A batalha, de hoje Eu sou um homem Um às dez mil Aô Se quer se me Tchau